Queremos orar Pai Santo que estás nos céus Nós te louvamos porque o Senhor é bom A tua benignidade dura para sempre Pelo privilégio de rever e abraçar os nossos irmãos Pai querido, em nome de Jesus suplicamos Derrama sobre nós o Espírito Santo Que Ele se faça sentir entre nós Mover-se entre nós e em nossa mente Abrindo a nossa mente Para que possamos entender As verdades que o Senhor quer nos ensinar Sobre o verdadeiro reavivamento do Espírito Santo Supre as necessidades do teu povo Responde os anseios e as orações que estão sendo feitas Os pedidos que serão feitos aqui nesta noite Que cada um saia daqui cheio do Espírito Santo Com respostas recebidas do teu trono do céu Pois é em nome de Jesus que nós pedimos Amém 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 Queridos, vamos abrir a Bíblia Em Lucas capítulo 11 O Evangelho de Lucas Capítulo 11 E vamos ver a partir do verso 5 Lucas capítulo 11 A partir do verso 5 Diz-lhes também Qual de vós terá um amigo E se for procurá-lo à meia noite E lhe disseram Amigo Empresta-me três pães Pois que um amigo meu chegou Chegou à minha casa Vindo de caminho E não tenho o que apresentar Verso 7 Se ele respondendo de dentro da casa Disser Não me importunes Já está a porta fechada E os meus filhos estão comigo na cama Não posso me levantar para Tosdar Dados três pães Verso 8 Digo-vos Que ainda que se não levante Para dar Os pães Por ser seu amigo Levantar-se-á Todavia Por causa da Importunação E lhe dará Tudo o que houver De mistério E eu vos digo a vós Pedi E dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abris-se-vos-á Porque qualquer que pede Recebe E quem busca Acha E quem bate A porta se abre E qual o pai Dentre vós Que Se o filho Lhe pedir pão Lhe dará Uma pedra Ou também Se lhe pedir um peixe Lhe dará Por peixe Uma serpente Ou também Se lhe pedir um ovo Lhe dará Um escorpião Pois se vós Sendo maus Sabeis dar Boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais Dará O Pai Celestial O Espírito Santo Aqueles que lhe pedirem Se vocês prestaram atenção Nesta parábola Que contou Jesus Geralmente Nós ouvimos Muitos sermões Sobre Lucas Capítulo 11 O verso 9 Sobre pedir Pedir Buscar Isso aqui é usado Para pedir emprego Para pedir namorado Para pedir casamento Não é? Para pedir Eu vou pedir Você pode pedir Deus o Pai Está disposto a dar O que for bom Para você Então isso aqui É aplicado Para qualquer aspecto Da vida Mas Quando Jesus Contou a parábola Ele não estava Se referindo As necessidades Materiais Ou de doenças Jesus estava Contou esta parábola Falando especificamente Sobre o Espírito Santo Porque no último verso É que ele explica Que ele está falando Do Espírito Santo Aquele que Pede Vai receber O Espírito Santo Poucas pessoas Pedem pelo Espírito Santo Poucas pessoas Aliás Muitas pessoas Aceitam a Jesus Como Salvador Mas poucas pessoas Se lembram De que Aceitar a Jesus Cristo Como Salvador E não Receber o Espírito Santo É como nada Porque você Não vai sair do lugar Você vai ficar Encalhado Na vida espiritual Porque você Recebe a Jesus Como seu Salvador Mas não vai Conseguir viver Como Cristo Viveu Não vai conseguir Ser um cristão Sem o Espírito Santo O Espírito Santo E Jesus Estão unidos Na obra De salvação Jesus morreu na cruz Para nos salvar Mas é o Espírito Santo Que nos atrai Para Jesus É o Espírito Santo É o Espírito Santo Que imprime em você A convicção Do pecado É o Espírito Santo Que dá para você O arrependimento É o Espírito Santo Que o atrai Para Jesus É o Espírito Santo Que implanta em você A mente de Jesus Os traços De caráter de Jesus É Jesus Quem nos justifica Mas é o Espírito Santo Quem nos santifica De que adianta Uma justificação Que não vem Seguida Da santificação Porque se a nossa vida Não for seguida Da santificação Nós vamos continuar Roubando Mentindo Aprontando Porque Vamos continuar Sendo os mesmos Ah, mas Jesus Me justificou Justificou Jesus perdoou Mas você Continuou mesmo Para não continuar Sendo o mesmo Você precisa Do Espírito Santo Sem o Espírito Santo Nada vai acontecer Na sua vida Por isso, queridos Depois da grande dádiva De Jesus Nosso Salvador Que foi a maior dádiva Que o céu fez Foi a dádiva De Jesus Depois de Jesus O Espírito Santo É o maior dom E nós Precisa Tudo Porque o Espírito Santo É o Deus Presente na Terra Jesus Com este corpo humano Que ele tem Porque ele retém O corpo humano Para todos Sempre Deus Deus Com o corpo Humano Então ele não pode Estar presente Em todos os lugares Mas ele se faz presente Em todos os lugares Através do Espírito Santo Então o Espírito Santo É o Deus Presente na Terra É o representante De Jesus Despojado Da natureza humana Mas é o representante De Jesus Jesus se faz presente Na sua vida Através do Espírito Santo Queridos Por isso Nesta parábola Que Jesus contou Diz que Este amigo Buscou o outro A noite Já tarde da noite Pedindo pão E ele já estava Dormindo E ele disse Eu já estou dormindo Você vem bater Na minha porta Eu não posso Atender o seu pedido Mas este amigo Foi insistente Continuou batendo Determinação Lembram-se vocês Da determinação De Jacó Quando O anjo Que estava lutando Com Jacó Era um estranho Não é? No escuro Jacó não sabia Quem era Sabia que era alguém Que estava lutando Com ele Era um desconhecido Mas quando aquele Desconhecido Tocou na coxa De Jacó E deslocou E Jacó Ficou Manco E sentia uma dor Terrível Porque ter Era a coxa A coxa deslocada É muita dor Jacó Entendeu Não te Não te deixarei E ela E ela E ela então Sentiu o que? Uma paz Relaxou Sentiu muito sono Levantou Abriu a porta Foi pro quarto Se deitou Sem falar nada Dormiu E daquele dia Não te deixarei Ser importunado Deus se agrada Quando ele é importunado Por orações insistentes Perseverantes Exigindo E cobrando mudança Mudança na minha vida Batismo do Espírito Santo Queridos Aquele que pede Por isso que Jesus disse Aquele que pede Você pode aplicar isso Para qualquer coisa Mas Jesus aplicou Para o Espírito Santo Aquele que pede O Espírito Santo Recebe Aquele que busca Encontra Aquele que bate A porta Pedindo que o Espírito Santo Seja derramado sobre ele O Espírito Santo Será derramado sobre ele Amém Os apóstolos de Jesus Quando Jesus subiu Para o céu Depois da ressurreição De Jesus Ele ainda Permaneceu 40 dias Na terra E depois que ele subiu Ao céu Eles permaneceram Por mais 10 dias Diz Atos Em Atos Abra sua Bíblia Aí Em Atos Capítulo 1 Eles permaneceram Mais 10 dias Em oração E nesses 10 dias De oração Que eles Permaneceram No cenáculo Eles não Permaneceram Fazendo outra coisa Senão Pedir Pelo Espírito Santo Não pensem Que o batismo Do Espírito Santo Do capítulo 2 De Atos O derramamento Do Espírito Santo E batismo Do Espírito Santo Em Atos Capítulo 2 Não pensem Que aconteceu Do nada Do dia para a noite Foi resposta Aos 10 dias De oração Aos 10 dias De confissões Pedindo perdão Um para o outro Porque eles viviam Brigando Um queria ser Maior do que o outro Um queria ser Estar do lado Lembra-se do pedido Da mãe De Tiago e João Permita que os meus filhos Um se assente A tua direita O outro Se assente A tua esquerda Ela não queria nada Ela só queria O lugar O lugar de esquerdo Para um filho E o lugar direito Ela não pensou Em ninguém mais Só pensou Nos filhos dela Existia essa intriga Entre os discípulos Quem é o maior? Essa intriga existe também Ainda hoje Meus queridos Isso tinha que ser resolvido Senão o Espírito Santo Não seria derramado Simplesmente assim Enquanto você não se reconcilia Enquanto você não pede perdão Marido pedir perdão Para a esposa Pai que foi bruto Com o filho Chegar e pedir perdão Para o filho Eu fiz isso Com o meu filho Porque o primeiro filho Sempre apanha mais Do que precisa Aí o segundo filho A gente já está mais Não é? Mas o primeiro Com todo aquele idealismo Que a gente tinha Ele apanhava mais E às vezes eu batia Sem necessidade Porque eu estava nervoso E aí minha consciência doía E eu pedi perdão Para ele E uma vez Quando eu fui Sorrar o meu filho E não estava nervoso Ele dizia Papai Mas depois você vem E pedir perdão Né? É, mas filho Mas desta vez A gente vai orar Né? Vai orar Vou orar com vocês Queridos Nós temos que pedir perdão Para os nossos filhos Quando nós gritamos com eles Nós temos que pedir perdão Para os filhos Quando nós Batemos neles Com raiva Não quando disciplinamos De vez em quando É, precisa Né? De vez em quando Precisa sim A disciplina É, a vara A Bíblia diz O pai que ama o filho Não poupa a vara Mas não é toda hora Não precisa toda hora Esse é o último caso Mas nós não podemos fazer Com Com raiva Mas um outro pai Disse Mas se eu não fizer Com raiva Eu não consigo fazer Então não faça Porque se você Bater com raiva Você peca Porque o teu filho Está vendo em você O Deus pai Você representa o Deus pai Ele vai olhar para você Pensando que o Deus pai É igual a você Que tem raiva E vai odiar Esse Deus pai Então meus queridos Nós temos que Nos reconciliar Maridos e esposas Pedir perdão Para o outro Pedir perdão Para os filhos Pedir perdão Para os irmãos Que não se cumprimentam Que não se olham Passam um pelo outro Estão indo para o céu Mas não se cumprimentam Estão brincando Vocês estão brincando Pensam que Que a pessoa Vai entrar de mal no céu Ou tem dois céus Não Tem um céu verdadeiro E tem outro céu Que é o céu da boca da moça É o inferno Você não quer ir para lá Eu também não quero ir para o inferno Eu quero o céu A qualquer preço Então se é qualquer preço Que eu quero o céu Eu vou pedir perdão Para o meu irmão Me desculpe Eu peço perdão Para a minha esposa Queridos Os que são mais nervosos Têm mais facilidade Para pedir perdão Os que são mais calmos Ofendem menos os outros Mas quando ofendem Tem uma dificuldade Para pedir perdão Muito grande Ele nunca ofende Porque ela é calma Não briga com ninguém Mas quando ele ofende Ele não consegue É uma luta Mas ele tem que pedir perdão Maridos e esposas Costumam Não pedir perdão Volta tudo numa boa Começam a conversar Começam a tratar bem Um ao outro Mas não houve um pedido De perdão Mas precisa Falar Eu pequei Eu magoei você Me perdoe Mas pastor Tem que falar assim? Tem Porque isto custa caro E você vai Não vai querer fazer de novo Porque se você não pedir perdão Você faz de novo Não custou nada Então meus queridos O Espírito Santo Vai ser derramado Se nós Confessarmos Os nossos pecados Como os discípulos Dez dias Em Apos capítulo 1 Diz aqui Apos capítulo 1 E o verso 12 Quando eles voltaram Do monte das Oliveiras Eles viram Jesus Subindo para o céu E lá do monte das Oliveiras Eles voltaram Para o cenáculo Capítulo 1 De Apos Verso 12 Diz assim Então voltaram Para Jerusalém Do monte Chamado das Oliveiras O qual está perto De Jerusalém A distância Do caminho De um sábado Ou seja Era mil metros Um quilômetro E entrando Subiram Ao cenáculo Onde habitavam Pedro Tiago João André Filipe Tomé Bartolomeu Mateus Tiago Filho de Alveu Simão O zelador Judas E Judas De Tiago Não é o escariote Todos estes Perceberavam Unanimemente Em oração E súplicas Com as mulheres E Maria Mãe de Jesus E com seus irmãos Foram dez dias Porque No quinquagésimo dia Ou seja Quarenta dias Após a ressurreição Jesus subiu para o céu Acendeu ao céu Dez dias Em jejum Em jejum E oração E agora Quando completaram-se Cinquenta dias Foi derramado O Espírito Santo Capítulo 2 Capítulo 2 Verso 1 Cumprindo-se o dia Do Pentecostes Pentecostes É a festa Dos cinquenta dias Estavam todos Reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu De repente É a maneira De se falar Irmãos Porque foram dez dias Pedindo Então eles estavam Esperando Que ia acontecer Algo grande E aconteceu O Espírito Santo Desceu do céu Veio do céu Um som Como de um vento Nós precisamos Do fogo Do Espírito Santo E você mulher E você marido Você filho Você jovem Você vai sentir Quando o Espírito Santo Estiver Com você E em você Você sente Porque eu sinto Essa é a bênção De um pregador O pregador Tem muitas Muitas dificuldades Mas ele tem Bênçãos também Porque ele sente Quando o Espírito Santo Está usando a boca Dele Está falando Você tem que também Buscar A presença Do Espírito Santo Na sua vida E Deus vai lhe dar O privilégio De sentir isso Amém Você sabe Que não é você Que está falando Você sabe Que não foi você Que foi movido A abraçar aquela pessoa A se reconciliar Não foi obra Do Espírito Santo Eu não teria Feito aquilo Porque nós Precisamos pedir Perdão Amém 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 Mas não fui eu Que ofendi Mas você precisa Pedir perdão Não importa Quem ofendeu Se o relacionamento Foi quebrado Quebrado Aquele Que estiver Mais perto De Deus Vai buscar A reconciliação Não importa Quem é o culpado Se o relacionamento Está quebrado Alguém Tem que buscar Um não precisa Ficar esperando Se ele der o primeiro passo Se ele der o primeiro passo Eu dou Se ele vier Eu Não Alguém tem que tomar A iniciativa Seja o culpado Seja não culpado Não importa O que nós queremos Jacó Jacó A qualquer preço A qualquer preço A qualquer custo Eu quero o céu Mesmo que seja Para morrer E se eu preciso Abandonar um vício Vou abandonar Em nome de Jesus Se eu tenho Tenho que me reconciliar Com alguém Vou me reconciliar Porque eu quero o céu A qualquer preço Queridos Em João Capítulo 7 Abra sua Bíblia No Evangelho de João Capítulo 7 E o verso 37 Evangelho de João Capítulo 7 E o verso 37 Aqui nós lemos As palavras de Jesus E no último dia O grande dia da festa Jesus se pôs em pé E clamou Dizendo Se alguém tem sede Venha a mim E beba Verso 38 Quem crê em mim Como diz As escrituras Rios de água viva Correrão Do seu ventre Quando você Vem a Jesus Você não somente Recebe a água Da vida Mas rios De água viva Correm Através de você Você se torna Um rio Que leva Vida Por onde você vai Você se torna O perfume de Cristo Onde você vai As pessoas sentem Vem Porque é impossível Você esconder Jesus Quando Jesus Se introniza Se introniza na sua vida E o Espírito Santo É derramado Você não consegue Esconder E aqui diz O verso 39 Rios De águas De água viva Correrão Do seu ventre Por que? Verso 39 E isto E isto Diz-se ele Do que? Do Espírito Santo Que haviam de receber Os que nele crescem Porque o Espírito Santo Ainda não fora Dado Por ainda Jesus Não ter sido O que? Glorificado O Espírito Santo Foi dado Foi derramado No dia do Pentecostes Porque Jesus Foi crucificado Ressuscitou Subiu ao céu Foi intronizado No santuário do céu 50 dias após A ressurreição De Jesus Ele foi intronizado No céu Ele inaugurou O santuário celestial Todo o poder Me é dado No céu E na terra Esta profecia De Jesus Se cumpriu E ele provou Que todo o poder Lhe foi dado Porque ele enviou O que? O Espírito Santo No mesmo dia No dia do Pentecostes O sinal De que Jesus Tinha sido intronizado No santuário do céu Queridos Rios De água viva Correrão De você Matando a sede Dos que estão Sedentos Da salvação Sedentos De Jesus O mundo Está carente Meu irmão O mundo Está carente O mundo Quer Libertação Os viciados Querem Libertação Os casamentos Que estão indo mal Eles querem Ser Consertados A minha Súplica O meu Apelo Meu irmão É Será que nós vamos Continuar Com os nossos Relacionamentos Rompidos Com os nossos Pecados Não confessados Você tem Sede de Deus Porque nós lemos Nós lemos aqui Em Salmos 42 Versos 1 e 2 Abra sua Bíblia 42 O Salmo Versos 1 e 2 Diz assim Diz assim Como o servo Brama Pelas correntes Das águas Assim suspira Minha alma Por ti Ó Deus A minha alma Tem sede De Deus Do Deus vivo Você tem sede Você tem sede De Deus Assim como você tem Sede de água Você busca Você consegue Ficar sem beber água Um dia Não consegue Você não pode Passar um dia Sem se lançar Aos pés de Jesus Em oração Dizendo Senhor Eu tenho sede De ti Alimenta-me Com o maná celestial Com a água da vida Batiza-me Com o Espírito Santo Para que eu me torne Um rio de água viva Levando vida Por onde eu for No trabalho Onde você for Você vai levar vida Queridos Jesus Cristo Ele era um rio De água viva Na terra Mas os seguidores De Jesus Precisam ser também Esse rio de água viva E Jesus falou isso Se referindo ao Espírito Santo Que seria derramado Naquele tempo Foi a chuva temporã Do Espírito Santo Considerada Uma chuva Fraca Mas Agora Para os nossos dias Além da chuva temporã Deus está prometendo A chuva serodia Considerada Uma chuva Torrencial Chuva pesada Para amadurecer A seara da terra Para ser colida E Deus Quer usar você Você que está aqui Nessa noite Deus quer derramar Sobre você O Espírito Santo Amém Mas Deus não pode Derramar o Espírito Santo Enquanto os relacionamentos Não forem Concertados Quando as confissões Não forem Feitas Confessa Quebrante o coração Derrame lágrimas De arrependimento Deus enxugará As lágrimas De arrependimento Amém Seja insistente Como Jacó Não te deixarei ir Se não me Abençoares Diga para Jesus Eu quero O céu Eu quero Que o Senhor Me abençoe Eu quero Que o Senhor Batize A mim Com o Espírito Santo E é todo dia A busca Do batismo Do Espírito Santo Eu quero terminar Lendo para vocês O texto Que eu encontrei Na revista Signs of Times Do dia 21 de novembro De 1895 Nesta revista Existe um pensamento Escrito por Ellen White Ela disse assim Manhã após manhã Jesus se comunicava Com o seu Pai Do céu Recebendo dele Diariamente Um novo batismo Do Espírito Santo Diariamente Na sua comunhão Com o Deus Pai Jesus Cristo Recebia um novo Batismo Do Espírito Santo Então não é uma experiência Que ocorre hoje Na sua vida Só É uma experiência Que tem que acontecer Amanhã de novo E amanhã de novo Queridos O Espírito Santo Vai continuar Sendo derramado Sobre você E você vai ser Um vaso de bênçãos Quebra-me Senhor E faz-me um vaso De bênçãos Por onde eu for Eu deixo aqui O meu apelo Meu querido Jesus Eu deixo O meu apelo aqui Queridos irmãos Para que vocês Se quebrantem Se reconciliem E sejam batizados Pelo Espírito Santo Amém Eu quero orar Por aqueles Que tem esse desejo No coração Eu quero orar Quero ver você Em peste Você tem esse desejo No coração Deus lá no céu Está vendo você Deus lá no céu Está anotando A sua decisão Dizendo Eu quero o céu A qualquer preço Senhor Mas eu quero Que o Senhor Me batize Com o Espírito Santo Eu quero Que o Senhor Me ajude A reconciliar-me E corrigir Os relacionamentos Quebrados Pai eterno O Senhor Que está nos assistindo O Senhor Da glória Eu peço Humildemente Que o Senhor Derrame sobre nós Neste momento O Espírito Santo O Espírito Santo Que nos trouxe aqui O Espírito Santo Que nos ajuda A entender a tua palavra O Espírito Santo Que vai nos dar O arrependimento O Espírito Santo Que vai darmos A mente de Jesus Cristo E a vitória Sobre o pecado Derrama sobre nós O Espírito Santo Pai Nós suplicamos Pelos méritos De Jesus Cristo Que ao sairmos daqui Saíamos não fracassados Mas vitoriosos Em Jesus Cristo Dizendo Eu posso Todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Amém E amém Senhor Amém